O meu convidado de hoje, eu conheci ele numa palestra onde ele falava exatamente sobre animais peçonhentos na trilha. Inclusive, ele também estava a lançar um livro sobre animais peçonhentos na trilha. Ele vai falar um pouquinho sobre o livro dele, que ele está fazendo específico para nós, que é para a gente que gosta de montanhas, de trilha, de caminhadas na natureza. O nome dele é Claudio Machado, ele tem um Instagram que é arroba papodecobra. Ele é um especialista no assunto e entende tudo. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum medo, qualquer coisa, você pode mandar aqui, que a gente vai responder ao vivo, tá? Eu sei que você é um cara extremamente requisitado no meio, é uma referência. Quando eu falei que eu ia bater um papo com você, eu recebi mensagens das pessoas falando muito do seu trabalho, sobre como você entende, como você é um especialista no assunto. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Esse papo de cobra que a gente tem já faz há 30 anos. E faço há 30 anos normalmente presencial, né? Rodeio o Brasil inteiro dando treinamento, visitando hospitais, vários lugares. E agora, com a pandemia, isso virou virtual, né? Daí surgiu o canal que você estava falando, né? O canal no YouTube, ele veio a partir daí, né? Quer dizer, ele já tinha começado antes da pandemia, mas ele acabou ganhando volume durante a pandemia. E agora a gente tem papo de cobra, de vários assuntos, toda semana, duas vezes por semana, a gente tem um papo desse. E o assunto, ele está bem alto, porque recentemente uma médica, né? Ela foi picada por uma cobra numa cachoeira. E ela ficou em estado grave, né? Então, isso chamou a atenção do Brasil inteiro para o assunto. Até a minha própria atenção. Porque a gente fala tanto sobre cuidados na trilha, não sentir frio, alimentação. E a gente, às vezes, esquece dos próprios animais que estão ali. A gente saber respeitar o espaço deles. Saber como lidar com eles. Se a gente der de cara com uma cobra ou com uma aranha. Não é matar. É saber exatamente o que fazer. E também tem toda aquela situação de dificuldade. Porque quando você está numa trilha, numa montanha, às vezes você não consegue, no mesmo dia, ser atendido. Dependendo do horário, resgate, chegar e tudo mais. Então, assim, é um assunto de extrema importância a gente saber também quais são os primeiros socorros. O que você deve fazer. E eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal. E falasse também um pouquinho sobre o livro que você disse que vai lançar, né? Bem, vamos lá. Eu sou biólogo de formação. Me formei aqui pela UERJ, aqui no Rio. E, desde a faculdade, eu queria trabalhar com serpente. Mas eu pensei muito em trabalhar no manejo de serpente. No estudo da distribuição das serpentes. Até que, depois que eu me formei, teve um concurso para o Instituto Vital Brasil, lá em Niterói. Que é um dos órgãos do Brasil que produz soro antiofítico. E aí eu comecei a entrar dentro do serpentário, trabalhar dentro do serpentário com a produção de veneno para a fabricação de soro. E aí me interessou muito o outro lado da história, que era a história do acidente. Que eu nunca tinha pensado nisso durante a faculdade. Eu só pensava no animal. Aí eu comecei a pensar no acidentado. Aí eu queria fazer muito divulgação científica sobre isso. Mas não sabia como. Aí eu fui fazer o meu mestrado em comunicação e informação em saúde. para poder entender essa coisa da comunicação, tanto da nossa parte em relação às pessoas, como os médicos que têm que notificar o acidente. Então isso também é uma forma de comunicação. E aí depois, eu quis estudar os acidentados. E aí eu fui fazer meu doutorado em medicina tropical. E dos quatro anos do doutorado, eu passei dois anos praticamente dentro do hospital, vendo acidente toda hora. E aí me deu uma bagagem um pouco melhor para quando eu saísse por aí, começava a ter mais bagagem realmente para poder falar. Então a formação é essa. E aí, para fazer o canal do Papo de Cobra no YouTube, foi um pulo. E depois no Instagram e depois no Twitter. Então estou em todas as redes sociais, vocês podem encontrar. E já estou convidando todo mundo para se inscrever. Vai ter muita coisa legal lá. Quem tiver Instagram, quem tiver Twitter, quem tiver YouTube, quem não tiver, faz e entra. Fácil. Faz com tudo. É simples. O livro que você falou, eu tinha muita vontade de fazer um livro dedicado ao pessoal que faz trilha. Eu sempre dei treinamento para esses clubes de montanhismo, aqui no Rio e fora daqui. E eu descobri, eu vi que não tinha nenhum material próprio para isso. Dedicado à pessoa que faz trilha, que faz montanhismo, até que faz caminhada. Aquele cara que gosta da natureza, não precisa ser um exagerado, mas o cara que gosta de passar o final de semana com a família no Jardim Botânico. Porque lá também tem acidente. E aí eu escrevi um livro, bem pequeno, para ser mesmo um guia, não é para ser um negócio gigantesco. Não é para ser um guia, para botar na mochila quando você sair para acampar, quando você sair para fazer trilha. Você bota na mochila também. E ele chama, tem cobra na trilha? Tem cobra na trilha. Tem cobra na trilha. O livro está pronto. O livro está pronto, só que ele não está ainda físico, porque precisa de uma coisa nesse país que é complicado. Que é fazer a edição de um livro, que custa muito, cara. E aí o livro está pronto, esperando o patrocínio. Então já vou aproveitar o seu perfil e já estou fazendo propaganda. E se alguém estiver interessado em bancar um livro desse, não é barato. Eu soube que é alguma coisa em torno de 20 mil reais. Não é tão simples. Estou juntando grana para fazer isso, porque o meu sonho agora é lançar o livro. Então o pessoal me ajuda no YouTube, que tem muita gente que é inscrito no canal e ajuda financeiramente. E a gente está juntando essa grana. Pode ser que vai. Tem meus amigos entrando aí. O tanto entrou aí. Estou vendo o pessoal entrar aqui. Muito legal. Então é isso. Mas aí o livro já está pronto. Mas é só transformar ele em físico. Ele está digital só. Muito legal. Então quem tiver interesse em ajudar, às vezes dando algum apoio, é só entrar em contato com a Arroba Papo de Cobra aqui no Instagram. E se prontificar ali para estar ajudando ele a lançar esse livro, que é livro Tem Cobra na Trilha. Não é esse o nome? Tem Cobra na Trilha. Tem Cobra na Trilha. Na verdade, foi o que ele explicou. É um guia prático que vai te ajudar em uma situação de emergência. Então é algo muito interessante, principalmente para quem também trabalha nesse meio em que está sempre levando turistas, está sempre andando com clientes na trilha. Então esse tipo de informação é muito bom. Eu queria que você falasse um resumão um pouco sobre cobras. Eu não entendo nada sobre cobras. Então quais são as principais espécies encontradas no Brasil, nas trilhas do Brasil? Onde elas vivem e do que elas se alimentam no geral? Eu sei que isso depende muito, mas eu queria que você fizesse um resumo para a gente entender um pouquinho esse animal. Vamos lá. Antes de fazer o resumo, eu quero avisar a vocês que para tudo isso que você perguntou e muito mais, a gente tem vídeo lá no canal. Então se alguma coisa ficar meio, passei meio rápido, vai lá no canal que você vai ter um vídeo dedicado a cada assunto desse. São mais de 150 vídeos. Então tem bastante coisa. Mas vamos lá, vamos responder a tua pergunta. Você começa com a pergunta mais difícil, não é, Vivian? Porque a gente tem uma variedade de animal, de cobra muito grande. Para você ter uma ideia, no mundo inteiro tem cobra. A exceção são os polos, por causa da temperatura. Mas exceto os polos, no mundo inteiro tem cobra. E onde tem cobra? Na terra, na água, em cima da árvore, no mar, enterrada, em grandes altitudes. Então você tem tudo. E responder coisas geral sobre cobra é muito complicado. A gente tem no Brasil mais de 400 espécies. Só no Brasil. A maior parte delas não tem veneno. Olha o lado bom da coisa aí. Quase 90% das cobras não tem veneno. E elas variam muito de tamanho. Tem cobra que quando adulta alcança no máximo 10 centímetros. E outras alcançam no máximo 10 metros. Então você imagina, é difícil a gente tentar jogar tudo num saco e falar que tudo é cobra. Apesar de ser, elas variam muito. Mas o que a gente vai focar hoje aqui, até porque acho que é o interesse da maioria, são as cobras venenosas. Vamos esquecer um pouco as não venenosas? E vamos ficar nas venenosas, que como eu falei, é a minoria. Então, quando você encontrar uma cobra na trilha, você tem 90% de chance de aquela cobra não ser venenosa. O que não quer dizer que não pode ser um acidente. Então, você tem 90% de chance dela não ser venenosa. É apenas uma cobrinha. Um bichinho. Sim, que não merece sofrer nada. Vamos lembrar sempre, vocês que fazem caminhada, trilha, montanhismo, vocês sabem disso melhor do que eu. Quem é o invasor nessa história ali somos nós. A gente está entrando numa área de mata e os bichos estão lá. Na verdade, o livro, Vivian, não devia chamar Tem Cobra na Trilha. Tinha que falar Tem Homem na Trilha. Porque ter cobra na trilha é um mal. O que não tinha que ter era a gente. A gente é que eu estranho ali. Se a cobra escrevesse um livro, ela ia escrever o título Tem Homem na Trilha. Homem aí, homem, mulher, criança, todo mundo aí. A gente tem um invasivo. É, entendendo isso, que acho que para vocês não é difícil entender isso, sabe que a maior parte das cobras não tem veneno. Então, significa o quê? Que se eu vi uma cobra, se eu encontrar uma cobra na trilha, não tem acidente. De jeito nenhum. Só se eu quiser. Se eu quiser, vai ter. Mas se eu não quiser, não tem acidente. O acidente, Vivian, acontece quando você não vê a cobra. E pior, ela também não te vê. Porque se ela te vê, ela vai dar o fora. Ela não vai ficar ali. Ou ela vai ficar quietinha, torcendo para você não ver e passar direto. Oi? E a gente torcendo para ela não ver a gente, né? Um com medo do outro, na verdade. Exatamente. Exatamente. Agora, aquela ideia que a gente está andando numa trilha e tem uma cobra atrás de um tronco, atrás de uma pedra, esperando a gente passar para picar a gente, é loucura, é cinema isso. Elas não fazem isso. Elas estão desesperadas com a gente lá. Imagina que o nosso odor para ela é um negócio que ela nunca viu. Não é mais vocês, mulheres que enchem de perfume. Eles ficam doidos. Então, elas não querem isso. Então, o acidente é isso. O acidente acontece quando você, sem querer, pisa nela. Ou você toca nela. E aí, isso é uma agressão para ela. E aí, ela vai se defender. Ela tem algumas formas de se defender. Uma delas é fugir. Se ela acha que ela pode fugir, ela foge. A outra é se fingir de morta. E a terceira, se não tiver mesmo jeito e ela for venenosa, é picar você. E ela vai tentar se defender te mordendo. E aí, muitas delas injetam veneno em você. Agora, olha que curioso. Não é porque a cobra é venenosa, quando ela te morde, quando ela te pica, ela injeta veneno. Às vezes, não. Se ela consegue resolver o problema, que é o que você está fazendo na minha casa, mordendo você, sem gastar uma gota de veneno, só com a dor da mordida, cara, é fantástico para ela. Porque você vai embora e ela não gasta veneno e ela consegue se livrar de você. E por que ela não quer gastar veneno? Essa é a pergunta. Porque ela usa o veneno para comer. Ela precisa do veneno para se alimentar. Se ela começar a sair gastando veneno adoidado, na hora que ela tiver um pratinho de comida, que é difícil, que é um ratinho, é um passarinho que está ali, que é difícil. Às vezes, ela passa semanas sem encontrar nenhum. Tem que encontrar e tem que caçar. Então, imagina. Ela demora semanas para encontrar um ratinho, um passarinho. Quando ela encontra, ela não tem veneno porque ela gastou. Veneno com você, de bobeira, só para te encher o saco. Não, não é isso que funciona. Ela não vai gastar veneno com você. Agora, se ela se sentir muito ameaçada, aí sim, aí pode acontecer. E aí, a gente vai chegar. Mas o que causa esse veneno? Depende do grupo de cobra. A gente tem no Brasil quatro grupos de cobra, que são cobras que podem causar acidente, que a gente chama de cobras de importância médica, que podem te matar, ou pelo menos pode te dar um problema muito sério, deixar uma sequela muito séria. A mais conhecida delas, porque a que mais acontece, é a jararaca, que tem no Brasil todo. Está nas trilhas, tem muito nas trilhas. Então, o que vocês vão encontrar nas trilhas, normalmente, é jararaca. A segunda colocada, que nem sempre está em área de mata, normalmente não está, está em área aberta. O pessoal que vai para pasto, para cerrado, catinga, os pampas gaúchos. Aí, a gente tem a cascavel, que é aquela que tem o chocalho. Porque é mais fácil de você fugir dela. Porque quando ela se sente ameaçada, o que ela faz? Ela balança a cauda e faz barulho. E aí, você escuta o barulho e dá o fora. E ela também. E aí, ajuda. Ela faz isso exatamente para assustar a presa. A gente fala, ela vai dar o bote. Na verdade, ela está chacoalhando para a gente sair da frente dela. É. Para você, pelo menos, não chegar perto dela. Ficar parada, pelo menos. Não incomodá-la. Na verdade, Vivian, ela não sabe que está fazendo barulho. Por quê? Porque toda cobra é surda. Ou seja, tem amigo meu que falava assim, ah, eu vou na trilha, eu vou levar um sininho, porque aí vai tocando o sininho, vai espantando a cobra. As cobras são totalmente surdas. Você pode gritar para uma cobra que ela não escuta nada. É que nem barata. Você sabia que barata é surda? Também não. Sabe como eu estou rindo? Porque teve uma vez que eu fui descer a trilha ali da presa do sino sozinha. Aí era tipo umas sete horas da noite, eu estava sozinha na trilha. É uma trilha que demora umas três horas. Aí eu fui fazendo barulho assim. Eu falei, se tiver cobra com o bastão de caminhada, eu passava assim nas pedras. Eu falei, se tiver cobra, ela vai sair do meu caminho. Quer dizer, ela não escuta. Não. Eu já não estava aberto. Mas ela sente a vibração do seu passo. Se você pisar forte, para ela é um terremoto. Então ela percebe você. Um dos fatores é esse. Ela percebe você pelo tremor do chão. Da fibração que faz no chão. Mas tem outra forma que as venenosas, as outras não. Mas as venenosas, elas conseguem captar o teu calor. E é isso que a gente pode reconhecer uma cobra venenosa. A próxima pergunta deve ser essa. Como é que eu reconheço se a cobra é venenosa ou se não é?